Oi pessoal, moradores e comerciantes da rua Santa Rita em Muriaé reclamam do mau cheiro que vem das bocas de lobo. Os moradores improvisam tampando os bueiros com papelão, fita adesiva e sacolas plásticas para driblar a situação que causa transtorno e constrangimento. Eles pedem às autoridades que algo seja feito, ao menos para minimizar o mau cheiro. Em resposta, o Densur informou que desde 2012 vem sendo realizado obras para retirar o esgoto lançado no córrego Santa Rita, que recebe as descargas dos bairros João XXIII e parte do São Gotardo. O diretor de águas e esgoto, Gustavo Goretti, informou que existe um planejamento para execução de obras para retirar totalmente o esgoto do córrego Santa Rita. E na manhã de hoje, no centro administrativo, o prefeito de Muriaé Grego, em coletiva de imprensa, apresentou um levantamento sobre a situação em que encontrou a prefeitura ao tomar posse em janeiro deste ano. Grego demonstrou detalhadamente a situação estrutural de prédios públicos, veículos sucateados, obras e contratos paralisados e especificou as ações de cada secretaria municipal e das autarquias Demutran, Densur e Fundarte. Após a apresentação, Grego disse que o trabalho de sua gestão será de reconstruir a cidade, mesmo que seja com poucas obras, mas que sejam bem feitas. Grego também ressaltou a queda nas receitas da prefeitura, que segundo ele, vem caindo a cada mês. No final, ele disse ainda que no dia 17 de maio haverá outra coletiva no mesmo local para prestação de contas dos primeiros quatro meses de sua gestão. E estão abertas as inscrições de processo seletivo para trabalho voluntário em escolas públicas no programa Novo Mais Educação, que é uma estratégia do Ministério da Educação para melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e matemática no ensino fundamental. Embora seja um trabalho voluntário, o edital prevê a remuneração mensal de R$ 80 ou R$ 150 por turma e cada voluntário pode pegar até 10 turmas. A ficha de inscrição está disponível no site da Prefeitura de Muriaé e na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. Os telefones para contato da coordenação do programa na cidade é o 3696-3377 ou 3729-1233. Mais notícias você encontra aqui e no site dos nossos parceiros. Até mais!